Você é o imitador? Você é o imitador? Tá de brincadeira comigo? Tá de brincadeira comigo? Palmas, palmas! Palmas, palmas! Cha-cha-cha! Cha-cha-cha! Palmas, palmas! Cha-cha-cha! Palmas, palmas! Cha-cha-cha! Você é o imitador? Você é o imitador? Está sub brincadeira comigo? Está sub brincadeira comigo? Por que você está me imitando? Por que você está me imitando? Tá de brincadeira comigo? Tá de brincadeira comigo? Você é um imitador? Você é um imitador? Tá de brincadeira comigo? 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 O bebe está bejando Por que? Porque está bejando O bebe está bejando Por que? Talvez ele esteja com dor de dente O bebe está bejando Por que? Ele só quer beber leite Sim! Não mais choro, só sorriso Amável, bebe Não mais choro, só seu brilho Bebe, raio, tio, sol Não mais choro, só sorriso Amável, bebe Não mais choro, só seu brilho Bebe, raio, tio, sol O bebe está bejando Por que? Talvez ele esteja com cólica Não! O bebe está bejando Por que? Talvez ele queira couro Não! O bebe está bejando Por que? Ele quer trocar as fraldas O bebe está bejando Por que? Talvez ele quer dormir Não! O bebe está bejando Por que? Talvez ele queira só a chupeta Não! O bebe está bejando Por que? Ele quer cantar uma canção junto O bebe está bejando No mais choro, só sorriso Amável, bebe No mais choro, só seu brilho Bebe, raio, tio, sol No mais choro, só sorriso Amável, bebe No mais choro, só seu brilho Bebe, raio, tio, sol Respiri rápido Respiri fundo Respiri cimada Respiri foçamente Inspiri, respiri Inspiri, inspiri Inspiri, respiri Inspiri, respiri Inspiri, respiri Inspiri, respiri Inspiri, espiri Inspiri rápido Respiri fundo Respiri cibada Respiri wasn't rei Inspiri, espiri Inspiri, espiri Inspiri, espiri Inspiri, espiri Inspire, respire, inspire, respire Respire rápido Respire fundo Respire devagar Respire facilmente Inspire, respire, inspire, respire Inspire, respire Inspire, respire, inspire, 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 inspire Respire, happy room Respire, respire, respire Respire, respire Respire, respire Respire, respire, inspire, inspire, inspire É espirinho É espirinho É espirinho É espirinho É espirinho É isso que compou minha chacha Está com fome, bum bum Está com fome, Chiki Sim, sim, sim Está com fome, Chiki Está com fome, bum bum Está com fome, Chiki Sim, sim, sim Está com fome, Chiki Está com fome, Chiki Está com fome, Chiki Está com fome, bum bum Sim, sim, sim Não, 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 não Um, dois, um, dois, um, dois, três Lave o rosto, escove os dentes Um, dois, um, dois, um, dois, três Lave o rosto, escove os dentes Um, dois, um, dois, três, quatro Mamãe e papai ama todos vocês Um, dois, um, dois, três, quatro Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco Ora, de, do, me agora feche os olhos Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco Ora, de, do, me agora feche os olhos Mamãe, papai Eu não quero dormir Apenas feche os olhos e conte ovelhas Papai, papai Eu não quero dormir Feche os olhos e conte ovelhas Feche os olhos e conte ovelhas Boa noite Rumbapá, rumbapá Rumbapá, rumbapá Rumbapá, rumbapá Rumbapá, rumbapá Humbapá, rumbapá Rumbapá, rumbapá Rumbapá, rumbapá Aузa Wow! Gino Dança! Gino Dança! Gino Dança! Ahhh! Wilson! Cinho dança, cinho dança, cinho dança Cinho dança, cinho dança, cinho dança Oh, quem é você? Sou um tubarão Qual é seu nome? Eu sou o Joey Eu sou o Chacha Prazer em conhecê-lo Chacha, chacha Joey, Joey, Joey Chacha, chacha Joey, Joey, Joey Quem é você? Sou um gorila Qual é seu nome? Eu sou o Gary Sou o Bum Bum Prazer em conhecê-lo Bum, bum, bum Gary, Gary, Gary Bum, bum, bum Gary, Gary, Gary Bum, bum Joey, Joey Chacha, chacha Bum, bum Gary, Gary Joey, Joey Chacha, chacha Quem é você? Sou um papagaio Qual é seu nome? Meu nome é Flint Eu sou o Lala Prazer em conhecê-lo Lala, Lala Flint, 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 Flint Lala, Lala Flint, 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 Flint Bum, bum Bum, bum Gary, Gary Joey, Joey, Joey Bobas, Bobas, cha, cha, cha Quem é você? Sou o Lombriga Qual é seu nome? Meu nome é Jimmy Eu sou Chiki Prazer em conhecê-lo Chiki, Chiki, Chiki Jimmy, Jimmy, Jimmy Chiki, Chiki Jimmy, Jimmy, Jimmy Chiki, Chiki Jimmy, Jimmy Lala Flint, Flint Bum, bum Gary, Jerry Joey, Joey Chacha Super heroína Lala Ninguém conhece seus poderes Super heroína Lala Ninguém conhece seus poderes Super, 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 Super Lara Super, 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 Super Lara Super Heroína Lala Ninguém conhece seus poderes Super Heroína Lala Ninguém conhece seus poderes Super, 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 Super Lala Super, 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 Super Lala Super Heroína Lala Ninguém conhece seus poderes Super heroína, Lala Ninguém conhece seus poderes Super, 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 Lala Super, 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 Lala Super heroína, Lala Ninguém conhece seus poderes Super heroína rara Ninguém conhece seus rock babies Super, 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 super lara Super, 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 super lara Vamos pinta com o pincel mágico Eu descobri que ele faz tudo Você imaginou que precisas de pincel Bate e dá tudo Vamos pinta com o pincel mágico Eu descobri que ele faz tudo Você imaginou que precisas de pincel Bate e dá tudo Vamos pinta com o pincel mágico Vamos pinta com o pincel mágico Vamos pinta com o pincel mágico Vamos animá-lo! 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 Vamos animá-lo!